Tem gente que se preocupa muito com o exercício físico, não é mesmo? Manter a forma do corpo, mas e o cérebro? Você exercita? Pois é, em tempos de tecnologia avançada, com computadores, celulares e todos os equipamentos utilizados, a nossa memória às vezes fica um pouco esquecida. Mas atitudes simples praticadas no dia a dia podem deixar nosso raciocínio mais rápido e também prevenir algumas doenças. Veja só. Alguma vez a tua memória já te deixou na mão de tentar lembrar e não conseguir? Já, já aconteceu. Os seus documentos, RG e CPF, lembra o número de cabeça? De cabeça não. Tem que olhar? Tem que olhar. Ah, olha. E os telefones das pessoas que você precisa, tá tudo na cabeça ou tá anotado? Tá tudo anotadinho. E se perder a anotação? Aí eu vou lá na carteira, ó, tá aqui. Se essa agenda sumir, vai dar confusão, vai dar trabalho. Vai dar problema. E nisso, de anotar tudo e não guardar nada na cabeça, a memória vai ficando cada vez mais preguiçosa. E ou não é? Aniversário dos colegas. Você tem no celular, você lembra de cabeça, as redes sociais te ajudam? As redes sociais hoje em dia fazem esse trabalho, né? Porque é bem difícil de lembrar. A maioria das vezes a gente acaba relaxando. O cérebro, ele tende a descansar mais, né? A gente vai pelo meio mais preguiçoso das coisas, né? A gente acaba fazendo da maneira mais fácil. Vamos pensar na lei do uso e desuso, a teoria da evolução de Lamarck. Se o que a gente usa só melhora, com o tempo que fica de lado, acaba atrofiando. E com o cérebro, não é diferente. Tanto é que existe ginástica específica pra ele. São exercícios simples pra fazer no dia a dia mesmo, sem gastar nada. Especialista em exercício cerebral, a Rafaela defende a prática em qualquer idade. Da mesma maneira que hoje as pessoas já fazem ginástica pro corpo, elas também precisam fazer esse tipo de ginástica pro cérebro, pra manter ele mais forte, pra manter ele mais saudável. E aí, através de exercícios, a gente consegue fazer esse tipo de atividade. Então, é importante, sim, fazer ginástica cerebral pra que você melhore também a sua questão de performance, então melhorar a atenção, a concentração, o foco, velocidade de raciocínio. E por um outro lado, você também vai trabalhar com o bem-estar e a sua saúde, que é manter o cérebro saudável e forte por mais tempo. Quebra-cabeça, palavra cruzada, leitura, viagens, tudo isso ajuda e muito, mas a mudança de hábito também influencia. Mudar o caminho de casa, tomar banho de luz apagada, aprender um novo idioma, aprender um novo instrumento musical, tudo isso é exercício cerebral. É lembrar, sim, novidade, variedade e desafio crescente. Então, sempre que tiver nesse ciclo, você está fazendo um exercício cerebral. Então, coloque a cabeça para funcionar e aceite o desafio. Que tal entrelaçar um elástico do polegar ao dedo mindinho e tentar tirá-lo sem usar a outra mão? É quase uma terapia. Sempre colocar ele na mão não dominante, ou seja, qual que é a mão que você escreve? Mão direita? Então você vai colocar o elástico na mão esquerda. Lembrando que tem que colocar sempre debaixo aqui do ossinho, senão não vai ter desafio. Não vale apoiar a mão, não vale pedir ajuda pra ninguém do lado, não vale tirar com a boca, só movimentar na mão, tudo bem? Então, ó, esse é o desafio, hein? E ó que o desafio é bom, porque, ó, demora, hein? Vamos lá. É um treino, você vai trabalhar muito essa questão da ansiedade, vai estar estimulando o seu cérebro, porque o que você quer fazer na hora? Pegar a outra mão e arrancar. Então, tudo isso é neuróbico, é já ativar o cérebro e tirar ele da zona de conforto. Com um simples elástico você faz essa atividade. E tem algumas outras dicas também, a gente vai mostrar aqui na bancada. Peguei meu bolho de chaves, olha só quanta chave tem, não consegui separar ainda, acabei de me mudar aqui pra cidade. Olha só, tem uma chave colorida que me entregaram da garagem lá de casa, mas disseram que não é pra ser assim, não. Tem que ser um monte de chave do mesmo jeito mesmo e a gente tentar adivinhar qual que é a chave. Parece que isso é um exercício bom também pro nosso cérebro. E pra mulherada que tá sempre com a bolsa cheia de coisa, olha aqui essas aqui, não são minhas, confirmo pra você, só peguei emprestada aqui pra mostrar pra você. A dica é abrir o zíper e tentar encontrar as coisas lá dentro sem olhar. Então é uma dica boa aí pra mulherada também. Parece coisinha simples, é simples mesmo, mas sempre ajuda o nosso cérebro também. Quanto mais ativo e melhor funcionando, melhor a gente vai levar a vida.